Mas, Fernando, não é necessário que você faça alguma coisa de errado para se sentir culpado. O simples fato de você sentir alguma coisa já é suficiente. Eu sei que eu não devia, mas eu fico o tempo todo fingindo que não sei por que tudo isso está acontecendo. Por que o meu casamento com o Barreto não deu certo? Por que a minha irmã está sofrendo muito? Por que? Por que tudo isso? Porque eu nunca deixei de te amar. Alô, o céu. Você não imagina o quanto eu sonhei em ouvir isso? Mas para que, Luiz Fernando? Para quê? Você não sabe quantas vezes eu não me permiti sonhar com isso. Meu Deus, o esforço que eu fiz para não fechar os olhos e dormir. Porque toda vez que isso acontecia, eu podia sonhar. E depois acordar era tão difícil, era tudo tão mais doloroso. Por que tanto sofrimento? Se duas pessoas se amam. Será que você não entende que não tem solução? É por isso que eu resolvi me abrir com você, falar com você. Para você me ajudar, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Tem solução, sim. Nós tentamos, nós tentamos de todo jeito. Nós tentamos ser felizes, viver separados, mas nós não conseguimos. Nós merecemos uma segunda chance. Mas, Luiz Fernando, não era isso que eu esperava ouvir de você. Mas então o que é que você esperava? Eu não sei, eu não sei. Eu só sei que nós não podemos esquecer que... Que nós dois somos casados. Nós podemos nos separar. O meu amor por você é muito grande. E o seu também é, claro. Você não teria durado tanto tempo, mas podemos enfrentar o mundo. Eu devia ter tido essa conversa com você há muito mais tempo, mas... Mas eu fiquei com medo de você me entender mal. Como você está me entendendo agora? Não existe isso de entender mal. Não existe. Eu amo você. E você também me ama. Mas isso não... Está lógico, você não conseguiu me esquecer. É verdade. Mas chamar não é a solução. Mas por que é que você tinha que levar o Gabriel até lá? Por quê? Porque eu tive medo de ir sozinha. Só isso. E quanto que ele sabe? Até onde você contou? Ele não sabe nada. Ele acha que é um problema particular meu. Um deslize sentimental. E eu não fiz nada para convencê-lo ao contrário. Ainda bem. Ah, Reto. Eu vim aqui para te dizer que acabou o pesadelo do dossiê. E você está me tratando mal assim. Por quê? Não, não é isso. Eu não estou tratando você mal. É que eu estou aqui pensando na minha mulher. Lá junto com aquele rapazinho. Com aquele... Com aquele moleque. Não. Não, 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 não. Não, não, não é bem assim. Você está pensando na sua mulher com aquele homem que ela já amou um dia. E que você morre de ciúmes. Cala essa boca e não diga mais nada. Você disse para eu resolver o problema da Marta Ribeiro sozinha. Pois muito bem, eu vou resolver. Mas eu devo dizer que eu estou me sentindo muito vingada com esse encontro da Ana com o Luiz Fernando. E é bom que pessoas egoístas como você saibam que não podem vencer sempre. É, Marta. Já pensou? Logo, logo, o Álvaro não vai precisar mais vir aqui para te dar boa noite. Ai, tomara. Mas eu estou preocupada com ele. Ele está tão envolvido com as filhas e tem tanto problema lá. Eu não quero aumentar os problemas dele, sabe? Mas ele não faz mais nada do que obrigação dele cuidando disso, não é? E depois, na verdade, vocês já estão de casamento marcado. Mas isso é um segredo, não é oficial, hein, Tia Joia? Grande segredo. Ah, joga aí. Eu não sei. Eu acho que até a gente se casar ainda vai ter que enfrentar muita coisa.